Abertura GOOOOOOOL! Ah, o roubo compensou! Alendia, uma limafera! Na jogada daça do José, contra três na marcação! Ele foi para cima e ajeitou para o Alendia, o primeiro 9, como um bom artilheiro vantador, empurrou para o futebol! 1 a 0 para o Faschicombe aqui no Zanit! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Atenção no time do Pichão Lúdico, realmente ficou semelhante. Ficou semelhante, ficou semelhante, foi semelhante, foi semelhante. Ela vai descer, não faz o pichão, mas também, o tabelinho vai chegar batendo... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É o rolo do compressor passando por cima! Atropelando! Acabando com seus adversários! Baste 2 a 0! Bate! Vamos lá! Atenção no Jardim Paulinho, bati com a estrela! Bateu! Atenção no Jardim Paulinho! Bateu! Gol do Tubaão! Desconta o Princesa 2 a 1 aqui no estádio Carlos de Alente Vai pegar fogo nos instantes finais O Princesa tem pouco mais de 5 minutos Para buscar o empate Abriu o Pantanal O Pantanal, o Pantanal, o gol Gol O Princesa, o Pantanal Que goloço do garoto número 10 Ele não titubeou Ele não pensou mais vezes A bola sobrou e o traque decide Uma comemoração alargada De 1ª para a direita na bola colocada Vai lá no fundo do barbante Baixa e titube dois Quem faz gol no jogo não bate Para o seu lado Gustavinho na bola Caminhando lentamente Bateu o Gustavinho, Eduardo Olha lá o Pedro Bateu para fora Juntamente na bola Abanjo Zé Batida E bateu o Pantanal Fabrício na bola Caminhando lentamente Bateu o Fabrício E bateu Leiberson Caminhando Caminhando Pé esquerdo na bola A bola Já autorizado O Júlio... Pé esquerdo Batindo E colocando o Barbão E acaba Caminhando com o Cote Pé direito na bola Gargou! Acaba! Faixa e Clube na final. O Faixa está classificado para a final do Varezinho, sub-20 do Amazonas 2022. O atual campeão, querendo que o campeonato de Faixa e Clube está na final. O Princesa foi heróico, buscou um empate, mas não conseguiu se revivir. Nas conversas inteiras, encerraram dois pênaltis seguidos. Todo o esforço agora da garotada, infelizmente, cai por terra.